O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, realiza nesta quinta-feira, 28 de abril, a sexta live para orientar os envolvidos na coleta dos dados do Censo da Educação Superior 2021. O tema da live será sobre a classificação internacional normalizada da educação adaptada para cursos de graduação e sequenciais de formação específica do Brasil, CineBrasil. O objetivo é apresentar um panorama geral sobre a CineBrasil, os cuidados com os projetos pedagógicos de cursos para fins de análise da classificação e as aplicações das estatísticas no ENAD, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes e na designação das comissões de avaliação em loco, além do fluxo de classificação no cadastro EMEC. A transmissão será feita a partir das 10 da manhã pelo canal do Inep no YouTube. As lives anteriores também seguem disponíveis na plataforma. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello. é evidente a coisa muito clara quando vem com a Πni zaman vem paraăm a gente. E aí a gente que já conheceu. A gente que já conheceu é muito relationship. É muito clara quando vem com a mãeFrom a pessoa e a pessoa produzir聽. Obrigado.